E aí pessoal tudo bem com vocês? Pessoal o vídeo de hoje estou fazendo um vídeo para vocês mostrar é fazer uma limpeza aqui nas minhas horas. Tem algumas ali que já assistem a limpeza, né? O alho e também responder aí umas perguntas aí de alguns inscritos, né? É, acho que tinha três. Três inscritos perguntaram que eu tinha dessa cebolinha. Nós respondemos, né, o comentário. E agora eu estou falando que nós ainda temos essa cebolinha ainda para plantar. Só que nós não fazendo entrega assim para longe, né? Só fazendo entrega assim para... Para as regiões mais próximas daqui, né? Para as regiões mais próximas, né? Por exemplo, Macaúba dá para entregar, Pará-Mirim dá para entregar e Rio do Pírios também dá, Planque Novo, que é as regiões próximas de Botuporã. Dá para nós entregar essa cebolinha. Não tem muito, mas dá para a semente ainda nós temos. Muitas vezes, pessoal, a gente responde no comentário de vocês. Aí acho que muitos não, acho que não vê os comentários ou não sabe ver. A gente vai deixar o contato do WhatsApp da gente na descrição, né, na descrição do canal. Aí só vocês lá. Não sei se vocês querem tirar alguma pergunta. Alguma dúvida. Alguma dúvida. Se você nos comentários pode mandar mensagem também no WhatsApp, que nós responde aí com o maior carinho aí, né, quando nós fiz inscrito aí. Aí, pessoal, então eu... Quando nós fiz as hortas, eu lembro que teve uma pessoa que comentou, né, que eu fiz os canteiros. Aí teve uma pessoa que até falou que com certeza essa horta ia ficar linda, né? Então é isso aí, pessoal. É... A gente teve um comentário aí, né, dessa pessoa que eu tava falando. Assim como nós começamos a fazer as hortas. Aí essa pessoa comentou bem assim, com certeza essa horta ia ficar linda, né? Ficar de longe pra mostrar aqui as hortas. E graças a Deus tá... Tirando os matos, né, que é linda. Nós estamos limpando aqui, fazendo a limpeza, né, que é muito serviço aqui no sítio, no sítio Nova Esperança. A gente não mexe só com horta, tem várias coisas aí e acaba ficando... Tem algum matinho nas hortas, mas a gente tá fazendo a limpeza aí bem bacana. Aí... E, pessoal, ó, tem os dois comentários aí que a gente tava falando da cebola mulatinha, por nossa rentinha. Foi, acho que foi do ano passado, você colher na cebola, não foi? Foi nesses vídeos. Duas pessoas comentando esse vídeo, perguntando se a gente tinha essa cebola mulatinha. E aqui, pessoal, daquela cebola que você fez do vídeo, colhendo, aqui já são as... Já são outras, já. Já são outras. Daquelas que a gente colheu, a gente plantou essas. Pra vocês verem, tem quantas hortas de cebola, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete hortas. Sete hortas de cebola. Cada horta tem dez metros por um metro de largura. Acho que eu abro muito. Aqui pra vocês verem, pessoal, ó. Como elas estão. Como elas estão. E a gente... E é uma cabecinha só, olha o que vira aí, ó. Olha essa daqui do pequenas lá, tá maior, né? Tá maior. É, nós mostramos aí no início, quem acompanha a gente sabe, e como é que eu plantei. Uhum. Olha o alho aqui pra vocês verem como tá, pessoal, ó. Bonito. Aí, que nem nós está lendo, né? O WhatsApp vai tá lá. Vai tá na descrição. Lá e vocês... Mande mensagem ali, se vocês tem interesse da cebolinha. Aqui, pessoal, ó. Se vocês tiverem alguma dúvida e querem perguntar. Aqui foi a da gente que tá vendendo, né, Ney? Vendendo as folhas. As folhas da cebola pra misturar com o cheiro verde. A gente escolheu uma pra sair cortando pra não prejudicar, né? Mas não prejudica pra vocês verem como ela já tá abrotada. Tá na sombra, hein? Tá na sombra. Toda abrotadinha. A gente cortou pra vocês verem como ela já tá abrotando. Bom, já abrotou. Vamos ver se quiser mostrar as folhas lá de baixo. Vou mostrar as folhas lá de baixo. Pra vocês verem. Aqui é a mostarda, né? A mostarda já tá, ó. Florando aqui. Logo pra ter semente. Aqui, pessoal, não plantou, não. Não é, Ney? Foi a semente do ano passado. A semente do ano passado. Tá aí, hein? O coentro já tá vencendo. Já tá cacheando. Tá começando a querer cachear já. Ó, ó. O coentro. E aqui é os afastos que eu plantei. E eu quero fazer mais uns canteiros embaixo. Mostrar pra vocês. E ali é o mais coentro, né? Enquanto aquele vai vencendo, que vai ficar cacheando. Esse aqui vai dando pra gente fazer a vendagem do cheiro verde. Aqui já tem o quase dando ponto aí. Entender. Olha como a cebola... Olha a diferença dessa com a de lá. Se for plantado primeiro, né? Só pra você ver. De uma pequenininha. Tem aqui, ó. De uma pequenininha. Quantas cabeças? Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete cabeças. De uma. Então, no caso, nasceu seis, né? Uhum. Como essa rende. Olha. Cebolinha. É... Veio um... Falando aqui, pessoal. Veio um técnico aqui. É... Veio aqui fazer uma visita dessas hortas. Aí eles ficaram admirados, né? Dessa cebolinha. Que é bem difícil. Aí essa pessoa disse que essa cebola é a melhor do mundo, né? Ela é muito boa aí pra temperar comida. Pra... Pra salada. Que é uma cebola ótima aí. Essa cebola mulatinha. Acho que é uma das melhores cebolas aqui da região. É... É essa... Esse tipo de cebola aqui. Nós tem ali um pouquinho da... Da cebola roxa plantada, né? Da roxa lá também. Vou mostrar lá o tamanho que elas estão ficando. Pra finalizar o vídeo aqui que não fica muito grande. A gente... Nasceu muito, né? Porque choveu. Só que os insetos comeram. Olha aqui, né? Tem um covo aqui. Aqui... Aqui a cebola roxa. Aqui, ó. Pra vocês verem. A folha dela é bem mais gostosa do que a outra. Só que as maiores você já... As maiores eu já peguei, né? Porque... Aqui mesmo, pra vocês verem o tamanho. Tá na sombra. Tem maior aí? Deixa eu ver. Tem duas maiores. Já peguei... Já peguei maior, pessoal. Aqui, ó. Já fui escolhendo as maiores, pegando. Pra vocês verem. Pra vocês verem. Outra grade aqui. Hoje eu já vou arrancar aqui também. Já vai fazer. Vou pegar a carne. Já mostro aqui. Eu já vou usar. Aqui pra vocês verem aqui. Foi plantada pequenininha, né? Foi bem pequenininha. Isso aí. É isso aí, hein? Gente. Como que é bom aí? Direto daqui pra cozinha. Direto daqui pra cozinha. É saudável aí. Sem nenhum tipo de adubo químico. É só adubo orgânico mesmo aqui. Se despedir do pessoal, hein? Então o vídeo vai ficar muito grande. Então é isso aí, pessoal. É... Pedir pra vocês já se inscrever no nosso canal. Dá aquelas focas pra gente aí. Dá aquelas... Aquela ajuda aí no meu canal. E um abraço pro... Vários inscritos que tá vendo a gente. Comentando sobre o nosso canal. Pode ver a gente aí. Que tá comentando, né? Muitos de São Paulo, né? Muitos de São Paulo, né? Muitos de São Paulo que tá assistindo. Então a gente não tem... Assim não pode falar todo mundo, nome todo mundo, né? Então a gente só agradeço aí a todos vocês que tá acompanhando aí no canal. E é isso aí. E a gente fica muito feliz quando alguma pessoa encontra a gente, fala do nosso canal. É... Ontem mesmo teve um comentário, né? De Minas. Foi. De uma pessoa de Minas. Então a gente fica muito gratificante aí pelos comentários. Que... Positivo, né? Que só ajuda a gente aí. Levantar o acima da gente aí. Então a gente só agradeço. Então, falei. Tchau.